Agora a gente fala da epidemia de dengue em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. Os casos aumentam e acendem um alerta na cidade. De acordo com a Vigilância em Saúde, os casos já ultrapassam 50. Inclusive, o primeiro caso de dengue hemorrágica foi confirmado no município. O prefeito Luiz Fernando faz um apelo à população e a gente vai reproduzir aqui a fala dele. Estamos reunidos aqui no gabinete do prefeito, com a equipe multidisciplinar da prefeitura de Itamarandiba e todos muito preocupados com o aumento do número de casos positivados de dengue do nosso município. A situação é grave em todo o estado de Minas Gerais e não é diferente aqui em Itamarandiba. Já temos casos de dengue hemorrágica, de Chico Munha. E, especialmente por isso, precisamos de uma forte parceria com a população, com a comunidade, um processo de conscientização para que a gente possa evitar o alastramento da dengue no nosso município. A prefeitura vem fazendo a sua parte. Estamos anunciando aqui o mutirão da limpeza, onde serão contratadas 20 pessoas para fazer a limpeza das ruas e também dos espaços públicos. Também vamos iniciar, a partir da próxima semana, o fumacê e a intensificação dos bloqueios nos locais de foco e de casos positivos. E também a fiscalização dos lotes baldios, que tem sujeira e entulhos. A nossa fiscalização já está autorizada, a partir do dia 22 de janeiro, a fazer a multa direta dos proprietários infratores que permanecerem com seus lotes sujos. E o recado para Itamarandiba, né?